Música Aleluia e eu fui solto E olha o sabor aqui A moça subiã Eu aqui solto e boas Deixa eu ver o que eu tenho aqui no meu inventário Churrasco e água Apenas churrasco e água Carai Não, tá difícil hein É a segunda vez que eu tento fazer a parada lá e tem Polícia O que que eu vou fazer hoje O que que eu vou fazer hoje Primeiro eu tenho que pegar um carrinho Um carrinho Dá pra pegar aqui né Eu lembro que eu peguei aquele dia Aqui do lado da polícia Quando eu fui preso Então dá pra pegar aqui O que a gente vai tá fazendo hoje A gente tá com aquela moto né Aquela moto Será que dá pra pegar moto aqui Ah não é só carro Só dá pra pegar carro Tem que pegar aquele Audi Aquela moto A gente pode tá fazendo Não tem ninguém no motoclub Eu acho Deixa eu ver se tem alguém no motoclub Pô, já entrar aqui na porta Nem funciona Eita porra a polícia aí Eu quero ir me parar de novo essa porra Fala aí Fala aí Tranquilo Tranquilo Vou pegar o carro aqui Pensei que esse cara ia me parar de novo Puta que pariu né Os suízos Vou chegar ali na frente Os cara não parava Deixa eu ver se tem alguma coisa nesse carro aqui Que eu nem lembro Veículos Portal Mouse Pegar Não tem nada aqui não Tô tranquilo Tô limpo O que a gente vai fazer mano Vou ter que pegar aquela moto Aquela moto lá Ela é rápida Vamos aqui pegar ela Vamos marcar aqui Vamos dar uma olhada lá no motoclub Pra ver se tem alguém lá velho Ó Tem um helicóptero da polícia aqui em cima de nós Acabei de ver a sombra dele Certeza que é o velho da polícia Só não consigo ver mas é Tá a gente vai ali A gente tá sem arma né Foda isso sem arma cara Deixa eu pegar a motinha aqui Cadê a criança Possuídos Agora sua porra de polícia Você vai me pegar agora Caralho Pega nunca com essa porra dessa moto aqui Chegando os mano aí Caralho Sem a mão velho Aí é mito hein Puta que pariu Ô O experimento tá querendo vir atrás de mim Quer fazer uma armadilha pra eles não? Pegar as armas Certo Eu não tenho nada aqui não Eu não Eu levo eles lá pro motoclube Ou não Pra favela Aí você fica lá no prédio da favela e mete bala neles Cê é louco Cê é louco Só entrando na favela lá os caras me pegam Cê é tu pipoco Mano Na favela aqui não tem nenhuma facção doido Qual é a favela que não tem facção aqui man? Eu não sei velho eu não sei Aí porra toda tu tem caralho Quer testar a moto aí não? Pra dar uma fuga dos PM com nós Cê é louco Cê é louco Essa motinha aqui eu já dei uma já A polícia não pega não Bota muito rápido Estou escondido no estacionamento Os PM passou direto Estou escondido no estacionamento ali Foi mais engraçado tipo Rapaz essa roupinha só é foda Esse peitoral aí Não tem nenhum PM É roupinha já passou assim Ah pode ir crente Porra já foi preso pra segunda vez Tentando fazer Fazer uns corre aí mano O PM filha da puta vende helicóptero Aí é foda Dá pro time na primeira vez Na primeira vez eu tava de moto Eu consegui dar fuga Agora de carro não dá não mano Carrinho lerdo É que tipo eles tão focando O farm do Exer Tá ligado? Tipo eu tava indo lá Com a moto E vi eles passando Ah pode ir crente Tão Camperando Tão Camperando Se você for lá farmar Cuidado Tão Camperando Pode crer Vai dar pela dica Valeu E aí mano Aconteceu alguma coisa Que esse Fusca seu aí tio Fusca não Essa Brasília aí né Essa porcaria aqui do inferno Só vi dando trabalho Essa desgraça que eu Vou pedir Vou entrar no Procon Nesse negócio aqui Rapaz Mas você ficou bravo Que a gente vendeu Que você acabou de quebrar Aqui a loja Ah ela tava quebrada Vai ficar aqui Eu vim terminar Essa porcaria aqui Eu vou lá com o dinheiro aqui Ô véi calma aí Eu tô esquecendo É seu nome mesmo? Você da moto hein? É que você esqueceu Que eu nem te falei mano É que você esqueceu Não é que eu Eu enganei a voz Eu pensava que era Outro amigo meu Eu trabalho lá pros moleque Trabalho pra qual? Pra quem você trabalha? Eu trabalho lá pro moleque do Do quem? Do Do Eu trabalho pra ele E esse rapaz aqui também? Ele é Samu Ele é Samu Ah Samu Comigo Rapaz Que moto Essas aí Essas moto aí Chega a quanto? Ela é a mais rápida que tem 3 3 É a mais rápida que tem É um cara puta aí mano É um cara puta aí mano O cara tá puta ali Juntei todo meu bolsa família nessa porcaria aqui Foda hein mano O cara tá quebrando os cidades todos mano A Brasília dele Caralho é foda Vamos ver se a arrancada dessa moto aí é boa Tá louco Os caras vêm passar rápido mano Por que minha moto tá lerda? Será que é chuva? Cadê os mano? Os caras estavam atrás e do lado sumiu Minha moto por que que ela tá lerda? Será que é chuva? Eu não tô saindo não Essa moto aqui pegava uma velocidade rápida pra carai mano Gastei uma grana nela Carai que cachorrinho do demônio Cadê todo mundo velho? Isso aqui tinha que cair É Osmã que foi azar mano Cadê os caras? Olha os mano ali passou ali agora Ih ah por que você caiu o cara velho né não Cadê os moleque Cadê os moleque? Ô louco os caras sumiram velho Olha o cara da Brasília tá aí Porra sumiram carai Oi? Vocês sumiram? Eu vou me sair da chuva aqui peraí Porra vai lá Deixa eu ir lá no motoclub lá mano Os caras sumiram ali Normalmente o cara deve ter ido lá Ah passou a minha Olha os moleque E ae mano E ae pô bateu quanto aí? 938 É tô falando sério pô É tô também porra 938 900? É Nem fudendo É 900 quilômetros já velho com esse carrinho Com essa motinha Ah porra Andou pra caralho então E ela tá batendo quanto de quilômetros por hora? Ah pega uns 300 Olha a polícia aí mano Cuidado é Ed Não é NPC eu acho Só com NPC mesmo pra dar essas porra Tá porra Vamo ali na DP Vamo ali na DP Tá louco mano Cê vai lá Dá empinado na DP Carai que cachorro velho Demônio Carai tá morrendo essa porra Nossa eu tenho que vender minha casa ali mano Que tá na favela Eu não posso ir mais naquela favela ali velho Eu vou ter que pegar uma subidinha aqui Eu vou ter que ir lá e vender aquela casa mano Não tem nada dentro dela Porque os cara da Do motoclub não tão mais ali tipo Amiguinhos do CV cara O pessoal do CV mudou É os cara novo aí tá ligado? Então eu vou ter que vender a casa lá mano Não dá pra milar É bom que eu ganho dinheirinho né velho Caralho mas que cachorro velho Pô tô dando uma volta aqui dentro do Do motoclub e acho que não tem ninguém aqui não mano Vejo carro não vejo nada Vou ter que ir ali na favela mano Dar um jeito de vender cara Sem morrer tá ligado? Vou ter que ir de algum jeito aqui Ver se não vai ver ninguém tá ligado? Vou deixar minha moto bem aqui por aqui perto Sem chamar atenção ali na favela Vou vender ela aqui ó Cachorro! Demônio! Vai ficar latindo de escraça Vim aqui Cadê mano? Essa casa aqui é minha tio Vai logo Vender Pronto Vingela Foda que agora a gente tá sem casa mano A gente vai ter que procurar outra Aquelas casas que ficam lá em cima tá ligado? Fora da favela? Tem que ver essas casas aí Bora lá no banco? Tem que ir lá no banco guardar esse dinheiro Vou ficar com 50 mil assim não né? Passar por fora da favela Mas essa moto tá mais lerda velho Muito mais lerda velho Olha isso Ou aquela velocidade pra mim tá mentindo ali do canto né? Vamos ver É eu tô achando que aquela velocidade tá errada aqui da direita aqui Ah tá! Não! Agora eu tô entendendo É porque ela tá metros por hora mano Não tá quilômetros por hora ali do lado direito Repara ali embaixo Tá metros por hora Então é por isso que parece que tá mais lerda Mas não mano Ela tá rápido A quilometragem dela tá... Não tá... Eu acho que deve dar uma nerfada nela Um pouquinho Um pouquinho só Mas... Mas no cachorro Depois tem 50 mil aqui 266 mil agora mano É que a gente não tava nem usando aquela casa né velho Eu não lembro se é 3 milhões Ou se é 300 mil cara A casa Tem negócio de apartamento também né velho Ó que dá pra comprar velho Deixa eu ver uma coisa aqui Ah tinha um lava rápido né Que a gente podia testar né Eu falei pra vocês Tinha um lava rápido Cadê um lava rápido Tem um lava rápido aqui ó Vamos dar uma olhada nesse lava rápido mano Vamos ver como é que é Será que lava moto também? Eu não sei né Vamos ver Eu nunca testei lava rápido aqui mano Não sei se realmente limpa, limpa, limpa não Vou sentar o pé aqui Nossa Toma é que quando eu botar o SSD As travações param mano Que aí vai ser uma delícia de jogar mano Aí vai dar pra voltar a postar dois vídeos Nossa, sabo velho Achei que era a polícia Ó, sei pra nerfar essa porra dessa moto hein mano Tava muito mais rápida ela velho Aí é aqui mesmo Fica aqui parado Dá um enter Ah é Ah é, é só ficar parado aqui da enter que ele tipo limpa a moto tá ligado? Não funcionam as paradas aqui Ah, mas tá bom né Se tiver com o carrinho sujo Isso aqui já não é sujo que tá ali velho Aquilo ali é abatido Se tiver com o carro sujo você passa ali e o cara limpa Coisa boa, coisa boa Vamos usar aqui Tem ó de prédio cara Eu lembro que tinha prédio pra tentar comprar velho Vamos ver essas casas aqui ó Que a gente vendeu a nossa Vou dar uma checada só naquela casa ó Porque ela fica no centro mesmo O centro não fica mais perto da praia né Por isso que eu tô achando que nem a casa aquilo lá Acho que é um prédio Vamos ver se dá pra gente usar L L Usar L né Usar L é de usar ele, não é L Tá, chegamos aqui no prédio mano Agora como é que eu vou... Esqueci como é que é esse prédio aqui mano Vamos ver, deixa eu entrar por aqui Ah, é por aqui mesmo Não é passagem de moto aqui né Mas acho que dá pra entrar sim Deixa a moto aqui no lugar Bora lá rapaziada, deixa a moto aqui Porque é lugar pra eu dar bicicleta né Mas... Eu não vi ninguém de bicicleta nessa porra Vamos dar uma olhada no valor aqui desse prédio aqui O prédiozinho deve caber mais coisa Provavelmente é caro feito o demônio né Ah, é isso aí mano, 3 milhões Mano, eu não vou pagar 3 milhões num apartamento mano Não tem muita função apartamento tio 3 milhões cara Isso é louco Preciso de um caminhão mano Preciso de mais... 280... 250... 270... 280 mil por aí mano Preciso de mais 260 mil 280 mil, 290 mil, sei lá Preciso de dinheiro pra caralho ainda Porra... Será que eu vou tentar de novo pegar essa porra desse... Desse negócio Agora eu vou lá no motoclub pegar o carro né Pra loucar a mais velho Tá osso rapaziada Só fico tentando e sempre me f*** mano O ruim é que tipo, se for de moto igual a gente fez né Dá pra fazer normal tá ligado Moto ninguém pega não, não sei que traga o meu jogo né Mas... Igual aquela hora que eu tava de moto lá, os cara do agro nem me achou mais Igual a gente com aquele carrinho lá, é impossível né mano Que carrinho do último vídeo aí... Porra... É de brincadeira né Deu nem tempo de eu jogar as paradas fora tá ligado Os cara me bateram muito, aí não deu pra jogar Tá, deixa eu ir lá no motoclub, aí eu volto aqui Opa mano, beleza Tranquilo Fazendo aqui aí mano Eu tinha conversado com o Silva, já só vender o que eu tenho aí em mãos Nossa, mas você tá querendo o que? Vender o dinheiro? Ou você quer lavar... Vender a droga aí? Não, eu tenho... Preciso vender o Extrasy e depois lavar o dinheiro Tô com uns 550 mil pra lavar Ah, pode crer mano Lavar eu não sei só conseguir mano Porque não tem ninguém aí tá ligado Mas pode conseguir vender aí velho Ah não, então eu vou vendendo aí, eu vou juntando e já lavo tudo numa vez Demorou Beleza O cara aí conseguiu mano fazer a parada Vamos ver aqui Possuídos Puxar nosso carrinho aqui Tá porra, olha o que eu tenho ali mano Deixa eu sair desse lugar aqui mano, esse cara é meio louco O Yacht é um cara lá, chegou lá Pá Esse cara já tem tipo, é tudo anotado mano, os cara que tem ali, tá ligado? Tem uma lista lá no Discord dos caras que estão autorizados a entrar Como meu PC trava, como vocês sabem, eu não consigo ficar no Discord Tem que esperar chegar o SSD lá Eu vou formatar tudo, tá ligado? Aí é bem provável que vai parar as travações Quase 90% de certeza Então... É só esperar E a questão também dos vídeos aqui do canal mano, ele está com qualidade ruim cara Eu não sei o motivo, sabe por quê? Porque eu gravo de boa Processo ele lá, processo é Processo lá no Sony Vegas Ó mano, aí tá cheio de droga Vou lá no Sony Vegas e faço certinho mano O vídeo, quando eu termino de processar, tá bom demais o vídeo Quando eu vou subir pro YouTube fica ruim cara Eu não sei por quê velho Pra mim aqui no computador tá muito bom o vídeo depois que eu edito essa parada tudo Aí vai pro YouTube fica ruim a qualidade mano Não faz sentido isso cara Não sei por quê Não sei se é o formato que eu salvo, tá ligado? Eu vou tentar dar uma verificada nisso Tá foda Além da travação, o YouTube ainda buga meu vídeo pra ficar com qualidade ruim velho Quebra mais Então deixa eu chegar lá no local e eu volto aí com vocês Chegando aqui no local Vamos dar uma voltinha aqui pra ver se tem ninguém Acho que não tem ninguém aqui não Pode que agora eu tô desarmado mano, qualquer merda já era Vamos ficar esperto com isso, deixa eu encher essa parada aqui logo então Aí eu já volto com vocês aí, demorou? Quer me matar de susto ou demônio? Eu vim aqui velho, você vai esconder Caralho, que susto velho Tava aqui boiando Esse caminhão aí tio, caralho, mas todo mundo tem caminhão nessa porra, até agora não peguei um velho Pô velho, é só farmar velho É só fazer tempo Já tentei duas vezes, essa porra, essa polícia me pega? Então velho, você tem que fazer a rota diferente, porque eu já te estivei, o spam tá cercando por aqui Aí você tem que fazer a rota diferente, a rota maior, pela esquerda ali Mas eu faço sempre ela porra Eu sempre pego pela esquerda Eu faço a rota Eu passo lá pelaquela loja de caminhão, tá ligado? Tô ligado Então eu passo por lá Isso aí já me pegou velho, já teve a vez que eles me pegaram com 90 mil de dinheiro sujo Aí é foda, pedeiros Deixa eu ir lá velho, nossa porra, só pra eu me pegar de novo Falou Pronto, já enchi a porra do carro Eu tô com mais do que devia aqui no inventário, jogar fora Tenta, vinte e sete Vinte e seis Aí, tá bom, vou ter que jogar ainda um pouco fora, hein Bora lá, hein Vou ter que... Já sei a rota já de cabeça, pra gente marcar O problema, mano, é a... É a polícia de novo, né, mano A gente precisa de dinheiro, velho Tem que pegar caminhão, todo mundo tem caminhão nessa porra Daqui a pouco eu vou começar a vender as coisas que eu tenho pra pegar o caminhão, mano Vou ter aquela moto que do nada ficou lerda Depois pegar aquela outra lá que... Bora lá, bora lá Tem que passar por fora aqui, que a gente sempre passa por fora, mano Nunca pega a polícia aqui, negócio que a polícia aparece lá do nada, tá ligado? Esse que é o foda E fica sempre naquele negócio do extras ali, velho Porque todo mundo tá querendo fazer extras, né, mano Então vambora lá Quando eu estiver chegando lá eu volto com vocês Vou ficar travando um pouquinho aqui Caralho, tá cheio aqui, hein, tio Malandro, bicho aqui tá cheio, velho Malandro, bicho aqui tá cheio, velho Vamos lá em cima lá que... Moto do demônico, né, um cachorro, uma moto, um escapita Caralho... Caralho... Tá com medo com o que, mano? E aí, tio, mano? Tá assustado, caralho Que porra é essa, Silva? Tá parecendo um mexicano, porra Tá pesado aqui, filho Tem que tomar cuidado, tá ligado? Sabia que era o Silvio, tava zoando Caralho, tá igual mexicano, mano Ah, agora sim, mano Tá cheio de gente aqui A polícia vinha, já era, tio Ah, o carro rosa deve ser o dela O caminhão é do Silva O caminhão preto deve ser de alguém também Não sei se é do Silva Se é um é do outro, sei lá Hum... Os caras já tão até pintando a cor do caminhão, mano E eu tô aqui sem caminhão ainda Falta que o Silva deve ter dinheiro pra caralho, mano Depois eu vou ver com ele se ele empresta Tá, deixa eu processar aqui, né Pô, eu tô lavando agora, viu Ah, tá lavando também, mano? Aí sim Ah, o Rick saiu, né, mano Peguei meu... O Brasileiro aí de novo Ah, pode crer, pode crer Eu tinha passado o Brasileiro pra ele Agora você tá lavando aí Fica bom Tá com esse dinheirinho lá que tem que lavar, mano Passa lá daqui a pouco, lá que eu vou botar lá De boa, de boa Pô, a segunda vez, cara Que eu tô tentando fazer um dinheiro E vem a porra da polícia aqui nesse local e me pega Pode crer, eu vou lá, mano Acabei aqui já Ah, o Silva tá lá esperando lá Falou, mano Bom, rapaziada, terminei aqui Agora eu vou lá para o motoclub Tá dando as travadas, então eu vou dar aquele cortezinho, beleza? Então já volto aí Uff, só foi chegar até o PM em patrulha Aleluia, Senhor Vou deixar meu carro aqui, mano Nossa, o Silva voltou dele aqui, desgraçado Vou tentar deixar meu aqui e tentar acessar, mano Nossa, calma aí, porque daqui a pouco eu vou quebrar o carro do Silva Acho que nem do Silva é, mano, é de outra pessoa Vou deixar aqui Deixa eu trancar Cadê, mano? Trancar Agora eu tenho que ficar vendendo, velho Vou ficar vendendo aqui, acho que o Silva nem chegou a isso, olha A gente tá com sua arma depois Nunca tirei no jogo, eu vou atirar, mas eu posso correr o risco de te matar Foi, foi Aí, pode A gente tá ganhando 360 de dinheiro sujo Em 2x Ah, agora vende 2 em 2 para ir mais rápido Antes era 180, ganhando 360 Tá de boa Ué, o Silva não chegou aqui ainda, não? O Silva foi assaltado Sério? É, sem polícia, viu? Sem polícia, sem nada Só que ele não conseguiu ver o ID, não Putz, isso aí é foda Ainda levaram a arma do bichinho Nossa, o bicho deve tá uma puta aí Tá Ele tá O bicho tá mais quente que o cigarro aqui Caralho Roubaram o Silva sem policial, mano Não pode, cara O cara deve tá puto, mano O Silva se esquenta rapidão, mano O bicho deve tá uma puta feito um louco Querendo saber quem roubou ele Deixa eu ver, ó Agora vai ser rápido vender, mano Tá vendendo 2 em 2 Sujo Mata ele, mete a bala nele e rouba ele Caralho, aí Bela foto ali atrás, hein Rapaz Rapaziada, vou vender tudo aqui e já volto aí com vocês É, senhor O bagulho ficou louco, hein Caralho, graça Ele matou eu, caí dentro do caminhão, mano Meu bagulho ID Puta que pariu, hein Perdeu a carga cheia Pois é, a carga não Tá vendendo o caminhão dele ainda, né Mas ele perdeu aquela 12, mano Aquela 12 é cara pra caralho Quase 100k, velho Foi o quê? Foi um cara só ou foi um monte? Deu a ser um cara só, não Além dele Pra não estar com a polícia, ele tava sozinho ainda Aí é foda Se eu ver esse dedo, ele ia se banir E como é que é essa moto? Aquela nova? Aquela que corre pra caralho? Ah, ele tava de carro Ah, tava de carro Um carro preto Um carro preto Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Tudo bem? Tá agitado aí hoje, hein, senhor Tem uma viatura da PM ali na frente aí, pessoal Tomar cuidado ali Mas eles não entram, não, mano O que que é, senhor? Como é seu nome aí, cara? Meu nome? Espirito back É Beleza, meu é menis aí, vô Demorou Qualquer coisa precisando aí, tô aqui, vô É, pode crer, mano Tchau Tchau, tchau E esse cara aqui de jaquetinha, tá na lista já? Falando comigo aí? Sim, mano, você tá na lista aí de fazer as paradas aqui? Tá sim, tá sim É, mano, tô indo aqui, eu sempre tô por aqui Vou falar aí com... Olha aí Eu acho que é o... Se eu não me engano, o nome dele é Barça, que eu conversei com ele Mas o dono também, o Reisenberg também me conhece Eu já lavei dinheiro com ele que é essa semana, várias vezes aí Beleza, eu vou anotar o sinalista aqui Tranquilo Mas e aí, vamos fazer o que hoje aqui, hein? Você chegou a pagar a taxa lá de meio milhão pro... 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 pro braço direito? Pô, rapaz, se eu paguei taxa, eu não Ah, pode crer, mano Foi de dois milhão, saiu a taxa Bora fazer algum esquema, alguma parada aí Cabelo massa, hein, mano Que esquema, tio Só esquema, faz aqui no motoclub Tem esquema, não, tio Fica andando lá fora, não dá muito movimento, o cara vai querer entrar, hein? Sim, sim, sim Apesar de ajuda aí? Aqui os caras entram, hein? Não te perguntei, desculpa, rapaz Começou no mesmo que eu esqueci? Spirit back, mano Fazer que esquema é? Tem esquema não, tio Tô querendo só entrar no meu carro aqui, que tá osso Tá vacilando muito, hein, mano? Tá vacilando muito, hein Ô, mano, baixa essa bola aí que eu vou botar uma algema aí, você vai ficar preso aqui por uma meia hora Ô, ô, Silva, tô conseguindo tirar meu carro daqui, mano Não tô conseguindo entrar no meu carro, essa porra Tô indo embora, assaltar um banco? Ué, mano, tô sem arma Ah, é, você consegue comprar, né? Que bom, mano Ô, tô querendo entrar no meu carro, não consigo, velho É que nós chamamos esses molecado aí, nós dá uma estratégia de... Tenta dar uma batida no meu carro aqui pra atirar ele daqui, velho Se quiser alguma arma emprestada aqui, ó, eu tenho uma aqui pra vocês quiserem fazer o esquema de vocês aí Ó, alguém me ajuda a tirar meu carro daqui, mano, eu não consigo entrar nessa porra Ele não vai pro motorista, essa porra Deixa eu pegar ali a Hilux aí, ó Vou pegar aqui, calma aí Vou pegar aqui a Hilux, calma aí Mas tem que sair daí, né, mano? Eu só vou te atropelar, caralho Eu tô em cima do sofá, bô, pode passar Dá uma volta nele aí, dá uma volta nele aí, entra aí Com uma nobre ali pra trás? É, dá uma volta aqui no... 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 no Motoclub que você vai sair aqui A parte de trás Deixar a Hilux aqui atrás ou deixa lá na frente minha, ó Eu tô aí, encosta aqui depois Ô, Silva A gente vai ter um caminhão na frente do banco Você lava o dinheiro lá pra mim, lá? Lava Vai passar o banco ou não? É, bora, bora tentar, mano Tenta aí Deixa eu passar o dinheiro aí Sem o casinho, só pra... Opa, moço, tá servindo aí? Sem o casinho, tá tranquilo Rapaziada, então vamos ficar com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu vou tentar fazer aqui um assalto com os caras Só que tá dando as travadas, vocês estão ligados, né? Então eu vou tentar aqui, mano Vamos ver no que vai dar, beleza? Então deixa aquele like, valeu, falou e até o próximo vídeo, fui! Tchau, tchau!